Olá pra você que acompanha o portal Real Time 1, nessa sexta-feira, dia 17 de dezembro, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, fez um balanço dos trabalhos legislativos do ano de 2021. Ele, que é deputado de primeiro mandato, fez vários elogios aos colegas parlamentares, disse ainda que está aqui disposto a sempre cooperar com os outros deputados. O deputado Roberto Cidade chegou a dizer que um dos destaques maiores dessa gestão é a aprovação do auxílio estadual permanente aqui da casa, além da aprovação também da Lei do Gás, entre outras que ele destacou, que a gente vai ouvir na fala dele agora. Esse ano foi um ano de muitos avanços. Aprovamos a Lei do Gás, que é um marco aqui pra Assembleia, que vocês imaginem 20 municípios tendo o desenvolvimento que tem com a Rio, o recurso que tem com a Rio, o repasse dos roitos, entendeu? Nós aprovamos aqui o transporte, regulamentamos o transporte hidroviário no estado do Amazonas, que é uma lei que já vinha se arrastando há muitos anos aqui. Fizemos um evento do FECLAN, que foi um evento que nós conseguimos trazer vereadores de todos os municípios, representantes das câmaras dos municípios, e demos um suporte e eles saíram daqui com mais conhecimento. Tendo conhecimento, você consegue melhorar o seu mandato, então foi um marco na nossa gestão também. E o maior ajuste dos servidores dos últimos tempos que nós conseguimos, com a graça de Deus, temos um aumento real, há de ser dito, não é um aumento da inflação, é um aumento real, que deu um total de 38%, que com certeza vai ajudar muito os servidores da casa aqui a ter uma renda maior e motivar eles a trabalhar muito mais ainda pela Casa do Povo, pela Assembleia. O deputado falou ainda sobre as emendas impositivas e destacou que 50% das emendas terão que ser destinadas para a área da saúde, que espera inclusive que a população amazonense se vacine contra a Covid-19. Ele se disse muito preocupado, pois mais de 300 mil pessoas aqui no estado ainda não tomaram a segunda dose. Ele disse inclusive que vai trabalhar, vai fazer uma campanha para conseguir que isso seja realmente efetivo. A gente inclusive do Real Time 1 abordamos com ele sobre um processo licitatório que foi divulgado agora, no final de novembro desse ano, sobre a compra de diversos itens, como mais de 1.060 cadeiras aqui para a Assembleia Legislativa, além de lixeiras, armários, entre outros itens, aqui para a Casa Legislativa. Ele informou que esse processo já vem do ano de 2019, ou seja, no momento que ele ainda não era presidente aqui da Casa. Inclusive citou que, chegou a dizer inclusive para os colegas da imprensa que ele não deixaria a Assembleia Legislativa cair aos pedaços e que precisaria renovar. Mas ele frisou que esse processo vai ser revisto e todos os preços vão ser aí reajustados para que a Assembleia possa comprar apenas o que for necessário. Se você quer mais informações sobre essa notícia, é só ficar ligado na TV Real Time e acessar, claro, o portal realtime1.com.br Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e acesse nossas redes sociais.